E aí pessoal sejam bem vindos aqui a mais um vídeo que está falando Thiago e hoje tem uma novidade bem legal se você não está prestando atenção nas novas atualizações do Construct 3 se você gosta de jogos como minecraft ou mineblocks eu sempre trazia aqui no meu canal o constrói 3 agora na versão beta 135 ele lançou uma coisa super legal que é o aspecto de você construir um jogo estilo constrói estilo mineblocks dentro do constrói 3 você vem aqui a de vence exemplos e depois você procura por procedimento em dinheiro sobre o projeto e aí lá você vê que quase não tem nada no aspecto visual né nas camadas aqui você tem dois objetos que o seu jogador e você tem a base tá vendo e a partir daí a programação também é pequena tem 50 e não 61 eventos só que olha que legal quando você manda rodar seu jogo então vou mandar rodar o jogo aqui ele vai criar pega seu personagem vai criar um jogo um cenário estilo mineblocks ou minecraft 2d se existir está vendo então você tem uma camada de terra por assim dizer né isso aqui depende do bloco você quer escolher depois tem uma camada de pedras né se fosse no mineblocks e depois você tem a os itens tipo ouro cobre diamante essas outras coisas por exemplo se você já jogou esse tipo de jogo eu achei bem legal porque é uma coisa você viu ele cria é super rápido né a demora foi minúscula e aí você tem o mesmo aspecto daquele jogo e depois você precisaria apenas fazer algumas modificações para ficar mais realístico por exemplo ao invés de ter um de um a três blocos aqui um dois três quatro se faria mais blocos nem sequência para criar essas platôs aqui por assim dizer maiores e com o botão direito você pode colocar mais blocos com botão esquerdo do mal você pode retirar os blocos seria como se tivesse minerando né e aí aqui a partir de agora eu acho que muita gente vai ter vai ficar bem feliz porque tinha muita gente procurando é como criar um jogo desse que eu mesmo estava propondo a fazer até comecei fazer depois parei mas com essa com essas novas atualizações do construir três aqui acho que vai ficar bem fácil para qualquer pessoa criar o jogo é claro que depois que você sair voltar você deveria salvar né aquela aquele cenário para a pessoa poder voltar depois então por exemplo quando você vem aqui na programação você vê que as variáveis que você tem são poucas também porque você tem é altura ea largura dos blocos os blocos você pode encontrar aqui no seu title map tá vendo não tá eu mesmo você tem alguns dos blocos o chancô e são quantos pedaços você quer de cada vez a offset no caso seria a diferença de um objeto para o outro não sei a posição x a posição y eo grito seria o quando você aparece o grito aqui na tela te mostrar pra vocês aqui se dá pra mostrar aqui no constr3 onde é que fica o grito aqui layers project bookmark constr3 ainda tô aprendendo onde é que tá tudo aqui projetos settings caramba onde é que dá pra ver o grid aqui se não mas depois eu vou lembrar vou mostrar pra vocês basicamente só aquelas linhas que ficam aqui que separam um objeto de um lugar para o outro tá tá acho que o grid você mostra por aqui ó isso aí da ver não o grid é esse separamento de blocos para você entender você pode colocar snap to grid que agora todo objeto que você tiver vai ficar localizado né baseado nessas no grid então a gente pode aumentar o grid para ali tá 32% de forma tá para 64 64 você vê que as linhas agora aumentaram tá vendo você dá um play não sei se eu quebrei o jogo porque eu movi meu personagem de lugar então eu movi ele de lugar que ele tava em cima daquele bloco vermelho ali vamos mover vamos pegar os dois aqui mover de uma vez só vamos mover pra cá por exemplo ele só vai aparecer diferente de onde é ah você vê que eu tô esculhambando com o jogo aqui porque eu fui mexer no grid no grid né então calma aí vamos tirar o grid de novo não não snap to grid só quero mover os objetos de lugar aqui e aí você vai ter que mexer na sua programação para poder fazer ficar correto tá vendo você vê que esse aqui já tá bem e tem animações do personagem ele pula e cai esse tipo de coisa e tem uns blocos aqui que você pode alterar aqui no no time o mapa do jogo e o resto você vai ter que mexer aqui na programação então você vai ter a configuração né que é o será ele tá utilizando três coisas aqui ó tem uma explicação se você quiser melhor se você vai lá na site do constrói 3 que é constrói ponto net aqui na beta na versão beta 35 ele explica que está usando agora o procedimento em generation com alguns exemplos né como exemplo então é tipo assim bem legal porque é bem interessante e ele tá utilizando é vários objetos diferentes dentro desse por exemplo um é um advenção random que é pra você achar números aleatórios então você tem um dicionário e você tem a matriz aí tem o jason também para ocupar tipo acumular todos os dados tipo como se fosse num banco de dados por assim dizer então você tem a isso aqui é apenas a câmera a interação do mouse no caso criar e destruir objetos aqui é o jeito de você criar o mundo né basicamente isso aqui é o que você vai ter que fazer ó cadê gerar tá vendo ó então você vê que nem é tão complicado assim e depois você tem como salvar e voltar no mundo que você tava anteriormente tá vendo então você vai salvando e voltando mas não no aspecto de que você iria é por assim dizer salvar no computador né você apenas está salvando para poder ter essa base enquanto estiver jogando para você salvar você vai ter que salvar é no cloud por assim é tipo utilizando o local storage que aí você pode pegar e salvar no banco de dados se você quiser né que você tem essa opção lá mas não para salvar no computador porque depois se você apagar o cache do navegador você vai perder toda essa coisa aí e juntando com isso aqui você pode colocar também um inventário lembra que jogos como no mais blogs vamos iniciar aqui rapidinho a qualquer coisa só para mostrar a nossa flash realmente vai parar de funcionar daqui um tempo você vê que nem tá querendo carregar aqui não sei porquê que tá bugando aqui vamos site vamos site oficial para ver se vai entrar achei que tava funcionando ele tá pedindo pra salvar aqui no meu computador ok agora foi ok é que você tem um inventário né então quando você quebrar alguma coisa você vai pegar a terra né você abre seu inventário tá vendo essa tem a terra lá é tudo que você vai quebrando aqui você vai podendo juntar no seu computador para poder fazer as coisas você quebra a árvore né aí você pega essa graminha aqui ó tá só aparecendo ali embaixo tem isso aqui seria outra coisa que teria que fazer nesse jogo para ele poder estar trabalhando dessa maneira também como falei tem como salvar né aqui no mario bloc tem a opção de salvar aí ele tem uma um se que é isso seria como o mundo foi gerado mesmo que é aleatório mas sempre você tem esse sítio mesmo que ele foi a primeira vez que ele foi gerado por quê que a partir desse você pode voltar no mundo que é igual a esse aqui então você pode fazer essa mesma coisa que então quando você gerou esse mundo pela primeira vez e dá um número para ele né e aí você salva em algum lugar aí outras pessoas podem utilizar aquele mesmo número para gerar um mundo igual entendeu então assim basicamente você fazer uma cópia igual do mineblocks talvez eu faça não vou prometer pra vocês porque eu estou muito ocupado com outros projetos aí que a gente está já para anunciar né que é mais interessante ainda mas se der com certeza vou estar fazendo uma coisinha legal aqui para mostrar pra vocês principalmente porque eu já tenho um sistema de inventário né pronto então é só eu só teria que juntar os dois juntar esse procedimento em generation aqui do com os três com o inventário que eu tenho e aí já ficaria legal dá pra criar um joguinho tipo mineblocks né um jogo de plataforma você pode é tá criando esse esse terreno aí sem ter que tá montando o mundo inteiro né e fora que você poderia cada pessoa fosse jogar teria uma uma experiência diferente então esse pessoal se você ainda não for não conseguiu não viu esse exemplo é só você entrar na versão 1.35 ou 1.35 2 porque a última versão né já saiu outra atualização depois e lá você vai poder tá vindo aqui nos exemplos cadê deixa eu sair aqui fecha projeto não quero salvar agora vai aqui ó advença exemplos e procura por esse nome é o procedure terrain generation e aí você vai encontrar essa versão que esse esse exemplo que você pode utilizar para criar um jogo estilo mineblocks nós espero que vocês tenham gostado e no meu outro canal eu vou estar trazendo mais tutoriais também é sobre o desenvolvimento de jogos um deles vai ser sobre como criar um jogo estilo brick breaker que é esse estilo aqui ó break break é estilo arcanoid do passado onde você tem uma plataforma que você tem uma bolinha e aí você joga a bolinha contra os blocos e a meta é quebrar todos os blocos tem que a bolinha que caia nesse espaço vazio dependendo do número de vidas que você tiver e tem várias coisas legais também acho que vocês vão gostar e se você quiser aprender mais sobre desenvolvimento de jogos é só entrar no nosso site que é o aprendaconstrui2.com.br onde a gente ensina a desenvolver dez estilos de jogos diferentes nos próximos vídeos vou estar trazendo mais é notícias mais tutoriais mais coisas vou trazer alguns case studies de alguns estudantes aí que estão tendo bastante sucesso também no aspecto de desenvolvimento de jogos e acho que vocês vão gostar bastante vou ficando por aqui valeu e até a próxima